Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só. Quer colocar música? Deixar teu Facebook mais atrativo, mais legal, aí quando a pessoa entra lá, escuta lá, até mesmo ver o repertório que você gosta, o estilo de música que você curte. Então, olha só, nesse vídeo, bem rapidinho, vou mostrar pra você um vídeo curto e mostrar pra você como encontrar a opção de colocar músicas no teu Facebook. Vamos lá. Muito bem, pessoal, o celular aí da tela, e eu já quero te convidar a se inscrever, tá? Clica no botãozinho lá embaixo e se inscreva. Vou abrir aqui o Facebook. Abrindo o Facebook aqui, pessoal, olha só, como é que você vai fazer? Você vai clicar ali na tua foto, pode clicar ali na tua foto, bem simples, clica na tua foto, vai abrir essa parte aqui, tá? Adicionar a história, editar o perfil, e você vai rolar até ali embaixo. Vai ter as pessoas que você segue. E aqui, pessoal, que assim, você vai encontrar aqui, depois de gerir publicações, tem ali fotos e músicas. Talvez pra você apareçam outras opções aí, tá? Se não tá aparecendo nenhuma dessas opções, sugiro que você atualize o seu Facebook aí, tá? Tem, se você utiliza, no caso, Android, vai na Play Store, coloca Facebook lá, vai ter a opção de, provavelmente vai aparecer o botão atualizar, tá ok? Então, olha só, clica aqui em Música, clicou em Música, vai ter um maiszinho ali em cima, você clica no mais, e aqui, ó, as músicas são públicas, então assim, eu tenho várias músicas que você pode clicar no playzinho ali, já ir escutando, tá? E no caso, se eu quero, eu vou colocar uma aqui, agora como exemplo, tá? Eu vou procurar, você tem a opção de procurar, eu vou colocar aqui, é bom, e aqui, coloquei, simulei uma banda aqui, e eu posso escolher uma música pra mim tá colocando aí, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou escolher esta aqui, cliquei em cima dela, depois que você escolheu a música, selecionou a música ali, no caso, eu tinha colocado três aqui, aqui, você também pode excluir, tá? Aqui, ó, pode eliminar a música, você pode clicar aqui, eliminar música, deixei aqui, clicado três ali, e você pode depois aqui, eu colocar aqui, é, deixa eu sair aqui, afixar no perfil, então, ó, a música foi afixada, então, vamos ver agora aqui. Então, olha aqui, ó, aqui em cima, embaixo do meu nome, já aparece a música, agora aqui, se clicar em cima, então, já vai sair tocando, é desse forma aqui que você consegue, então, mostrar aí, é, o estilo musical que você tem, que você gosta, e como você adiciona músicas no teu Facebook. Muito bem, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, gostou, deixa o like, não sabia, não sabia como fazer ainda, como encontrar essa função, se eu te ajudei, então, curta, tá? Compartilha, pra mais pessoas também ficarem sabendo, e logo mais eu volto com outros vídeos legais aqui, também vou fazer o vídeo como você coloca a música no Instagram, tá? Vai tá aqui no meu canal, confira. Até logo, grande abraço, tchau, tchau.